Eu falei pra vocês num dos primeiros editoriais que o Elon Musk é uma das mentes mais brilhantes do mundo. E o Alexandre de Moraes caçou uma briga grande, vamos ser sinceros, o cara é peso pesado quando o assunto é briga. Pois é, o cara da Terra é em foguete? Acontece que eu até tinha dito pra vocês que havia a possibilidade do Elon Musk ter instalado VPNs, que é um sistema dentro do próprio aplicativo do Twitter, ou do X, que todo mundo estava imaginando que era isso. Mas a coisa é muito, mas é muito mais genial do que você possa imaginar. O Elon Musk deu uma jogada tão certeira, tão rasteira, que hoje, se o ministro Alexandre de Moraes determinar que a Anatel realmente derrube o site do X, cai o site do STF, do Senado, do Governo, das Forças Armadas, do Magazine Luiza, da Nubank, enfim, um monte de site que precisa de criptografia e proteção vai pro buraco. É, te garanto que o Elon Musk venceu essa batalha. A guerra eu não sei, mas a batalha ele venceu. Nós vamos falar sobre isso que eu quero explicar nos mínimos detalhes pra vocês. Outro ponto é um áudio do Lula, quase que ele confessa, né? Ele faz uma confissão. Um ministro do Lula chegou perto dele, aproveitando que o Lula estava meio alegre, resolveu fazer uma gravação. E esse áudio vazou, a Revista Oeste acabou publicando este áudio aí e tem coisa cabeluda aí que a gente vai falar. Bom, então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Quero agradecer a vocês que adquiriram o livro, tá? Tá, sucesso e vendas, tô muito feliz com a confiança de vocês. Bora pra cima? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a Revista Oeste divulgou um áudio, né, do Lula. E o Tomé Abdu chegou a republicar. A que ponto chegamos? Piotr, o desabafo foi feito após o Lula olhar para sua própria diplomacia. Sobre o áudio vazado da conversa de Lula com seus assessores, o jornalista Adalberto Piotr analisou com precisão. Podem ser vários os motivos do palavrão dito pelo Lula. Ele estava atrapalhado com algo, com sua diplomacia, sua pasta da fazenda, sua base política ou tudo isso junto. De qualquer forma, esse desabafo de Lula foi uma autoanálise bastante interessante do governo. E o áudio de uma conversa entre Lula e seus assessores vazou na semana passada. A gravação ocorreu depois de Lula conceder uma entrevista a uma rádio do Amazonas. No áudio, o assessor acredita que Lula estava de bom humor e, por isso, quis levar um assunto ao conhecimento do presidente. No entanto, Lula reagiu com uma confissão. Uma confissão. Ouçam só o que disse a repórter aqui. Vou aproveitar que o senhor está bem-humorado. Vou aproveitar que o senhor está bem-humorado. Antes que o senhor me xingue aqui. Antes que o senhor me xingue aqui. Na verdade, eu estou fodido aqui. Ô, Zé, organita esse material aqui pra mim. Não sei se vocês ouviram, né? Mas, na verdade, eu estou é fedido. Só que troca uma palavra aí no meio dessa história, né? É uma confissão, né? O que o Lula está tão preocupado que ele falou que ele está fedido ali na situação? Seria a documentação que ele estava organizando? Seria a situação diplomática dele? Seria o Elon Musk? O que o Lula deixou vazar hoje que está fedido? O negócio está tenso. Esse áudio aí está repercutindo. Está sendo matéria de todos os jornais aí. Que mostra uma tremenda preocupação do Lula com o futuro do seu próprio governo. É, comprou uma briga muito grande. Eu te garanto que nem na época do governo Bolsonaro, que ele tinha que enfrentar a imprensa, dentre outros, ele teve tanta dor de cabeça assim. Aqui, a briga hoje é mais tensa, né? O buraco é mais embaixo. Hoje a briga é internacional. E é contra o Elon Musk, o governo dos Estados Unidos. Enfim, tem muita coisa acontecendo. E aí, já que a gente falou dos Estados Unidos, vamos falar dessa história do X, né? Está dando muita discussão. O Bruno Zambelli até fez uma publicação, né? Gênio. O X dribla o bloqueio no Brasil com alteração de endereço de IP no aplicativo. Diz a briga. Segundo o Bruno Zambelli, o Elon Musk mandou trocar o IP do X, que tem hospedagem própria para hospedar no domínio Cloudflare. E eu vou explicar para vocês isso. Estima-se que 70% da internet é hospedada na Cloudflare, inclusive sistemas do governo federal. Vocês vão entender o tamanho que é esse buraco aqui que eu vou explicar para vocês. O fato é que o STF já mandou notificação para a Anatel falando, olha, explica aí o que está acontecendo. Eu dei ordem. Eu sou todo e poderoso. É eu que mando aqui. Descumpriu a ordem judicial? Vai para fora do país. E vocês estão descumprindo a ordem judicial? Afinal, por que as pessoas estão acessando o X? A Anatel respondeu e falou, olha, sabemos o que está acontecendo. Não, mas ao que tudo indica, o X deu um jeito de driblar o bloqueio que você tinha colocado no Brasil e ele usou um escudo nesse tráfego. A InfoMoney falou o seguinte, InfoMoney falou o seguinte, votou, mas não votou. Voltou, mas não votou. Provedores de internet relataram que o X está usando um serviço de proteção de tráfego apelidado de escudo para driblar o bloqueio imposto pelo Supremo Tribunal Federal. Esse serviço, que distribui o tráfego da rede social por novas rotas, dificultou a execução do bloqueio no Brasil, nesta quarta-feira. A Cloudflare, por ser uma empresa amplamente utilizada por grandes companhias, foi mencionada como uma das operadoras responsáveis pela proteção do tráfego da rede social. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. O Fábio Akita, que é um conhecedor do assunto aqui, ele escreveu o seguinte, Sobre a instabilidade do X.com estar acessível, do que eu li até agora, parece ser o seguinte, ou seja, até então, só para você entender, como que funcionava? Você tem aí um endereço de internet, por exemplo, quando você vai entrar, você entra lá no gov.com.br, você acessa o site do Brasil. Você entra aí no youtube.com.br, barra doutor Sandro Gonçalves, e você acha esse que vos fala aqui, né? Então você tem um endereço, um link. O que o Elon Musk falou? Quer saber de uma coisa? Eu vou mudar o meu endereço. Mas eu não vou mudar para qualquer lugar. Eu vou mudar para um lugar mais imponente, que se eles mexerem comigo, mexe com um monte de gente. E aí o Fábio aqui descreveu o seguinte, o X mudou de IPs próprios para ficar embaixo da Cloudflare. Não conheço a topologia deles, mas segundo a especulação, não tem como bloquear IPs específicos do X. Agora, porque teriam que bloquear toda a Cloudflare. Alguém confirma isso? E sim, é verdade, eu confirmo. Se acontecer, a Cloudflare cai. Assumindo que é verdade, não tem como bloquear a Cloudflare. Nós que somos devs, usamos isso todo dia, porque todo site que se preza hoje está embaixo da camada de segurança da Cloudflare. Parece que muitos sites do governo também estão. Se bloquear eles, você bloqueia sites do governo junto. Em todas as operadoras, telecom tem DNS próprio. Neste momento, o domínio X.com deve estar bloqueado. Mas então, se você trocar o DNS para 1.1.1.1.1 ou 8.8.8.8 ou qualquer outra fora, deveria conseguir acessar. Em todas as operadoras, telecom tem DNS próprio. Neste momento, o domínio do X.com deve estar bloqueado. Mas então, se você trocar, você vai conseguir acessar. Vamos lá. O último ponto que ele escreveu aqui, só para a gente concluir. A ordem inconstitucional e ilegal de multar usuários que tentem acessar o X é aberto à interpretação. É ilegal, gente. Não tem o que falar. É ilegal. Multar usuários que não são parte do processo, que acessam a plataforma, não tem como alguém falar que isso faz parte da democracia. Na prática, vale o que passar pela cabeça do Alexandre Moraes. Aqui ele escreveu o Xandão. Na primeira ordem, ele tinha que tornar ilegal usar VPN e mandado até remover aplicativos de VPN das lojas da Apple e da Google. Depois voltou atrás disso, mas manteve a multa. Ele diz qualquer um que acesse o X usa qualquer subterfúgio. O grande problema é que essa Cloudflare é uma espécie de escudo. Ela criptografa. Quando você acessa, você entra dentro desse site que vai criptografar o acesso e isso é para evitar ataques. Na semana passada, esses ataques DNS ou DSS, esses ataques fazem com que o seu sistema seja super inflado. É como se milhares de pessoas acionassem ao mesmo tempo. Lembra que o escritório do Alexandre Moraes, o Supremo Tribunal Federal, o STJ caiu? Pois é. É um grupo de hackers que invadiram ali, não pegaram documento nenhum, não fizeram nada. Às vezes, eles fazem isso para deixar o sistema frágil e acessar. E eu acredito que ao acessar esse sistema, se tem alguma vinculação com o próprio X do Elon Musk, ele conseguiu ali pegar os IPs, os logins do próprio Supremo e de outros órgãos. e vinculou ali a plataforma X dentro da própria DNS da Cloudflare deles. Ou seja, se derrubar um, derruba todo mundo. Derruba todo mundo. A jogada foi incrível. O deputado Jeffrey Chiquini, ele fez uma publicação, o advogado, desculpa. Jeffrey Chiquini, ele falou o seguinte. A confusão está armada. O X burlou o bloqueio do STF e poderá voltar no Brasil. O Elon Musk mudou o IP do X e agora está embaixo da Cloudflare. Especialistas dizem que não tem como bloquear a Cloudflare. E se houver esse bloqueio, vai bloquear tudo que está embaixo dessa Cloudflare. Como, por exemplo, bancos. Vai bloquear PIX. vai ser uma confusão generalizada. Para vocês terem noção, até o site do governo, o GOV, está embaixo dessa Cloudflare. Imagina só, se bloquear essa Cloudflare para derrubar o X, derruba o país, gente. O Elon Musk está bancando o jogo pesado. Ele quer voltar para o Brasil. E já tem gente conseguindo acessar o X de novo. É aquele famoso ditado do Tropa de Elite. É a guerra da carne. Meu irmão, o jogo está pesado. E o pessoal está tirando onda. O brasileiro é tirando onda de tudo. Magno escreveu gosta é assim, amostradinho. Elisa Okamoto escreveu o seguinte, checkmate para o Elon Musk. É isso, gente. O jogo, usa o sistema contra o sistema. O jogo está pesado. Ou seja, não é contra qualquer deputadinho que a briga foi comprada agora, não. O jogo está pesado. E nós, meros mortais, estamos só assistindo de camarote tudo isso. O Gazeta do Povo publicou aqui, o STF não tem como banir o X sem derrubar os sites de bancos e do governo. Então, não tem como. Já foi confirmado pelo Gazeta do Povo. Especialistas já mostraram. Ou seja, Musk está levando a melhor nessa batalha aí. E aí, o Musk provocou o Alexandre de Moraes depois da volta do X a funcionar no Brasil. Tirou onda, né? Dono do X, o bilionário Elon Musk provocou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, nessa quarta-feira, após a rede social voltar a funcionar no Brasil, mesmo com a suspensão determinada pelo magistrado ainda em vigor. Em sua página no X, Musk fez alteração em uma famosa frase do escritor de ficção científica, Arthur Clarke, que afirmava que qualquer tecnologia suficientemente avançada é distinguível da magia, indistinguível da magia. Ou seja, se você tem uma tecnologia que ela é avançada demais, ela é quase mágica. E aí, quem tem mais tecnologia hoje, lembra que eu falei no último editorial, é o Elon Musk. Qualquer magia suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia. Escreveu o Elon Musk na madrugada dessa quarta, no X. Então, o lance é que o X está funcionando para várias pessoas. E aí, quem apareceu no X de novo, peitando o Alexandre de Moraes, foi o Bolsonaro, tomando risco de tomar a multa, né? Bolsonaro volta a publicar no X e destaca escalada contra a liberdade no Brasil. Cara, eu gosto assim, quando tem coragem, quando trabalha, quando vai lá e tem coragem de fazer as coisas. É isso que o povo espera do Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro. Com o retorno do X, nessa quarta-feira, o ex-presidente Bolsonaro voltou a publicar na rede social. Na publicação, Bolsonaro destacou a escalada do judiciário contra a liberdade e exaltou a pressão que faz engrenagem circular na defesa da democracia. Bolsonaro também disse que nos últimos dias os brasileiros testemunharam acontecimentos que lançaram ainda mais luz sobre os graves retrocessos à liberdade no Brasil. Abre aspas. O X foi banido por questionar decisões judiciais que exigiam não só a remoção pontual de postagens, mas a execução permanente de perfis. Isso é censura, prévia, prática vedada pela Constituição e uma grave violação de direitos fundamentais, escreveu Bolsonaro o seu perfil do X. É, meu irmão, o jogo está pesado, o jogo está tenso. Vamos lá, a última matéria que eu quero tratar com vocês. Pablo Marçal está gerando um desconforto grande porque uma ala mais vinculada ao Bolsonaro está partindo para cima do Marçal. O Ciro Nogueira, essa matéria do Gazeta Brasil, que já foi nascido apoiador do Lula, ele apoia hoje o Nunes, ele apoia totalmente o Nunes. O ex-ministro do Bolsonaro, Ciro Nogueira, diz que Pablo Marçal não é aliado de Bolsonaro, realmente não é, não é, o Bolsonaro rejeitou o Pablo Marçal para preferir o Nunes. Queremos desmoralizá-lo no segundo turno. É o discurso da esquerda, se alinhando ao discurso da esquerda, ora, 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 olha só. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ex-ministro de Bolsonaro e presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, afirmou que desejaram um segundo turno entre o seu aliado e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o empresário Pablo Marçal para desmoralizá-lo. Eu quero que vocês tentem mesmo, porque assim, eu vou te falar, se tem uma coisa que o brasileiro não gosta, é de injustiça. e todo, mas absolutamente todo o sistema está contra o Marçal. Não pense que o Ciro Nogueira, que o Nunes, que o Tarcís, não estão a favor do sistema, não. Estão a favor do sistema. Todos estão odiando o Pablo Marçal. E aí, a gente até fala, eu sou um cara meio crítico, eu falei, olha, o Marçal tem que parar já com essas, ele já fez o chamariz dele de aparecer, tem que parar com isso. Só que não, estou errado. por que eu estou errado? Cara, é a única arma que o cara tem. O sistema não foi feito para deixar as pessoas aparecerem. O sistema não foi feito para isso, não. O sistema foi feito para destruir, para dizimar, para acabar com qualquer um que não cante a cartilha perfeita do sistema. A prova disso, essa é a manifestação do Malafaia, a prova disso, essa é a manifestação do Ciro Nogueira. Hoje, o Marçal conseguiu mostrar quem é sistema. Espera aí, a gente achava que o sistema era o PT, vai muito além do PT, vai muito além do PT. Hoje, nós temos o novo Centrão, o novo PSDB, o novo Alckmin, toda essa história ficou escancarada, o sistema vai se reformulando e a gente está ficando escancarado quem é o sistema. Ninguém tem dúvida disso. Pessoal, agora o jabazinho final aqui, o livro está disponível ainda, está no link da descrição aqui. Cara, esse livro é bom se você tem aquele, a vontade de ter uma persuasão política, saber discutir política de forma adequada, ou se você quer que aquele candidato seu tenha uma arte de persuasão baseada, principalmente, nos textos do Winston Churchill, viu? Então, é um livro que vale a pena. Quanto vai te custar? Nada. Acessa a nossa plataforma, você baixa o livro e aí, o que você achar que ele vale, você faz o Pix, faz o pagamento lá. E se gostou, curte, compartilha, manda para mais pessoas. Daqui a pouquinho, em nove horas, eu estou de volta com você.